A gente fica aí diante de um dilema que é, ou aceita que é assim mesmo e que as coisas são entediantes e vai ter cada vez mais uma presença engolida nas redes sociais e perdendo cada vez mais espaço para médicos que não são tecnicamente tão bons, mas que entenderam alguma coisa de marketing digital ou vão começar também a perder espaço nos palcos para médicos que não tem tanta credencial, não é tão medalhão, não tem tanta experiência, mas consegue falar bem no palco. Ou então o que vai acabar acontecendo é a própria indústria farmacêutica investindo muito dinheiro em caminhos que não necessariamente vão funcionar. Então é do tipo, contrata roteirista, contrata gente para reescrever os slides dos médicos ou então um autor técnico para reescrever aquilo e vai ter um efeito muito parecido ou o médico não vai conseguir apresentar aquilo.